O que é isso? 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 Esperança para aquele que sobe, que a vossa vontade pregente aos Espíritos, com a sua noite, derramai-me com toda a paz, a paz, a liberança e a paz. Deus, um raio, uma palestra do vosso amor, valha-me a toda a terra, deixe-me ver no ponto dessa vontade que é vida, e que todas os lágrimas serão, que todas as coisas é palmarão, e um de sua pressão, um de sua pensamento virá demônio, com um grito e arrependimento de amor. Como o exército é o que vem, todos nos esperamos com graças abertas. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos que alguma sorte venha a ter falta de vida e a sua força. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de sobrirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a sensibilidade de parar, das malas aulas, o mistério e o dinheiro e o dinheiro e o dinheiro, a vossa vida e a irmã. Nos concentrando em nossos lágrimas, levando a necessidade de público a quem precisa ser ajudado fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. e quem sonhe nossos parentes, pais, mães, irmãos... dos nossos rechiminhos e de nossos negros aménitos... Entendemos porque estamos aqui reunidos. Neste curso mediúnico, que é para se envolvermos pela vez mais, entre os nossos pais, entre nós mesmos, para que possamos concentrar e melhorar a nossa qualidade de vida, e melhorar a qualidade de vida com a gente. Vou falar um pouquinho do porquê do porquê do nome da casa é Jacó. Então, para quem está começando já, vamos passar. Peço desculpa a quem já ouviu todas as vezes, mas vamos passar a uma olhada. Queria dizer para vocês que estão entrando, mas que não são novos, na realidade, estamos trabalhando para a gente, nós temos uma equipe que trabalha com a gente. No caso, Pedro, Roberto, Maria, a Tereza, a Rosana, a Elô, a Betânia, a Débora, a Rita, da Mária, a Fábio, a Perfeição. O cara já falei? Bom, então todos nós, beleza ali. Então todos nós vamos estar nas práticas auxiliando a todos vocês. Então, para quem já não começou a ser parlamentar, nós vamos ver de novo como se estava fácil, como a gente vai fazer. Vamos fazer uma coisa, um pouquinho só ligado a alguma conversinha. Ligada só para conversar com a minha coisa. Só para vocês conversarem a diferença do que é. Quando nós vamos entrar, vamos ver que amanhã, para quem já está inscrito, quem já fez o curso, já se inscreveu. Nós já fechamos a turma. E teremos um pouco assistentes que encontrarão essa assistência, que lhe dá para nós, que estarão vendo para nós. Bom, está dando para ler? É porque está no YouTube. Então, o nosso live fica um pouquinho maior. Quem não conseguiu ler, tenta modificar e passar a vida para você. A Associação Espírita Jacó recebeu esse nome em homenagem a suave Jacó. Suave é o nome de quem trabalha numa liga militar, lá da França, que trabalhava a um grupamento militar. No caso, os voavam, porque eles tinham a porta de bombeiros e tocavam na voz da porta de bombeiros. E então começaram a ver que o Jacó, que trabalhava nessa companhia, atendia algumas pessoas e essas pessoas voltavam de estrada. Através de atendimento, de passe, de oração. Isso, em 1848, eu voltei à data mais exata. Ele sendo um magnetizador, ele era múnico, tocava na banda. Era um herói do campo e das redondezas, um pequeno homem magro, goreiro, por isso que vocês vão ver que a fisionomia dele lembra um pouco o muçulmano. Está ali, está aqui. Então ele lembra um pouquinho a fisionomia de muçulmano. Viam de pessoas de muitas, de bastante distantes, de vários outros, pessoas que vinham sem visão, doentes, e vinham se consultar com ele. Inicialmente, ele praticou suas pulhas nos arredores de Paris, no campo de Xelon, em 1866. Veja aí, 1866. Recusava muçulmano, remuneração, não queria remuneração, e o agradecimento também era muito simples. Ele não queria que o pessoal, como ele era um pouco ruim, ele não tinha esse negócio de ficar batendo nas pontas, falecendo, etc. Isso foi o que se fala sobre ele em alguns trechos da revista Espírita em 1866. A partir da década de 1830, originados da Argélia, isso é a conotação que ele tem um pouco de árabe. Quando encarnado, ele conheceu Kardec pessoalmente, lá na Prata. E aqui, a casa, ela é de 1923, a casa fundada aqui de Acóia. É um pouco mais histórico para a gente saber quem é o inventor da casa. Então, o que que é? Em 1923, quando foi estudada a casa aqui, imaginem como é que estava impedido? Outra coisa seria a Guerra Mundial. Então, não vamos falar de outras religiões, mas vocês sabem que até hoje nós vamos combater. Nós vamos combater até hoje. Imaginem que eles fizeram essa casa aqui. Como é que ela era? Era muito combatida também. Então, o que que aconteceu? Teve uma dirigência policial aqui para fiscalizar aqui o andamento da casa. Ah, claro, são curandeiros. Imagine quem mandou essas diligências para cá. Eu não lembro porque eu estava aqui, que vai fazer 100 anos. E a 20 de julho vai ser 100 anos. Eu não cheguei lá ainda. Mas vamos lá. Então, a conta que você estava, né? Estava demorando. A tua pergunta foi boa. Está boa. Está boa. Está boa. Está boa. Aí, o recorte é fotográfico. O recorte é fotográfico. Eu estou desculpando. Já me abrazava, sim? Estava, lógico. Estava, porque a data tem a cidade de vocês. Eu também conseguia. Eu também conseguia. Eu também conseguia. A última vez que eu fiz mais uma aula que eu fiz, também poderia ter uma aula. Tudo bem. Uma aula que eu fiz mais uma aula. Então, por que que vocês estão aqui agora? Para quem eu não estou agora, eu não conheço ainda. Não quero colocar assunto, nem nada. Por que que vocês estão aqui hoje? Alguma comunidade que... Por que que alguns estão aqui hoje? Algumas comunidades que estão aqui hoje? Algumas comunidades que estão aqui? O curso é que ele vai falar. É o mesmo curso que a deu um ano atrás. Exatamente no dia 28 de abril, Em 2002, nós estávamos começando exatamente nesse curso. Mas... A beira estava aí, né? A beira estava, né? Então, ele estava e chegou a minha poesia, né? E... Vamos ver uma ideia de mais. Vamos conversar todas as pessoas que mais ou menos vão começar a conversar. Eu vou falar essas palavras. Pessoal, acho que a gente vai fazer um vídeo e dá tudo. A gente vai fazer um vídeo e dá tudo para chegar a um pequeno magrozinho, um magro bem, um magro do velho, tá bom? Então, não se assustem. Se vocês estão aqui, existe alguma comunidade. Eu posso convidar. Existe uma família já pré-formada. Então, alguns, principalmente os mais novinhos, levando em consideração que nós ficamos com os 30, 40 anos, né? A gente vai ter ajudado a fundar a vida atual. Bom... Essa aula, vocês já viram no ano passado, que ela está como duas, né? Mas não está em três. Porque toda hora a gente para para falar alguma coisa. Então... Tem um repórter policial que fotografou. Então... Ao revelar o filme, ele ficou espontado da imagem que ele tinha. O que foi encontrado. Só que tinha uma senhora, Georgina, que ela incorporava Jacó. Então, no momento que a tomada fotográfica foi feita, depois que ele revelou, que naquela época não era aquele homem do meu filho, não era assim que ele era em telefone, na hora. Revelava, tinha que levar para o estúdio, um monte de coisa para revelar a foto. Quando revelou a foto, foi essa imagem que eles tiveram. Então... Repare! É uma pessoa... Eu não sei se na internet estão conseguindo ver também. É uma pessoa com... Tá? É... 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 agora vamos começar a nossa aula primeiro e segundo e terceira aula no curso de desenvolvimento mediúnico qual é o objetivo que vocês estão aqui em que eu estou aqui falando e que estamos todos aqui na área de vida ajudar o médico a se desenvolver, a conhecer, a se conhecer um pouco melhor entender o que existe enorme na conversa entender o que a gente está muito psicológico entender o que a gente tem muita câimbra e não é nada físico entender o que a gente tem muito pesadelo e não é nada psicológico são coisas que vão acontecer na vida da gente e as pessoas que vocês vêm para cá falam ah você é médium você precisa trabalhar então essa finalidade o médium que está sempre a terceira e a quarta dimensão que alguns dizem que a quarta dimensão é a que a gente quer estar mas vamos didaticamente através do cardenino você não vê que essa casa ela é mista ela é multidisciplinar ela é espiritualista nós não sentamos todas as teorias nós trabalhamos com a Umbanda nós trabalhamos com as linhas da fraternidade frântica então nós trabalhamos com todos os corretos nós trabalhamos com a gente há uma educação mediúnica a gente nós que vamos instituir para vocês não eu vou ver que vocês mesmos vão conseguir a doutrinar o seu ego, através da sua reforma íntima, e doutrinar os seus entes finitos de trabalho também. Vocês vão dar, com certeza, vocês irão encontrar, para melhor. No começo, o que pode acontecer é que vocês se projetarem em alguma sombra, e se estranhar. E falar, puxa, depois que eu entrei lá na casa, o pessoal vai acontecer um monte de coisa nua. E não é isso. Nós estamos entrando em catástrofe, nós estamos depurando os nossos defeitos, aquilo que está nos incomodando. Então, isso vai acontecer. É normal. É normal em Cristo. A educação mediúnica somos nós que fazemos. Aqui nós vamos dar instrumentos. Como nós vamos dar, na poesia, instrumentos de trabalhar. E não é para qualquer pessoa que pode fazer isso. Para quem levar a sério, o que nós estamos fazendo, é uma grande reforma em nossas vidas. E nós vamos ver, que vir aqui, e tratar, o que a gente precisa tratar, os atendidos, é o nosso, vou dizer aqui. E são todos os nossos atendidos, que são as barbares, é que são as misérias, é que são as suas células, os nossos peitos ao resto, os nossos conjuntos. Nós vamos nos espelhar muito com os nossos atendidos. Então, a gente já pede desde a primeira aula, não divulgar ninguém. Não ouvir o problema da pessoa e sair do campo. E não se achar que é um mago branco ou um dinheiro que a gente pode fazer assim, como se faz na poesia, e resolver o problema de todos. Vai depender muito da conduta que o atendido tiver. E não somos nós especialistas em espírito. Que nem os especialistas na psique humana, psicólogos, filiátricos, conseguem definir. E, às vezes, um mês, dois meses, um ano de tratamento para que a nossa vida. E, aqui em baixo, que não temos com essa aparelhagem. Científica e especialistas com a nossa vida, não que não. No aconselhamento, sempre, os aconselhamentos nos nossos três dias, sempre. Preserve o médium mantendo o bom ânimo aos poucos com a educação de sua faculdade e as sensações ficarão bem canalizadas. Sabe aquela sensação? O médico, que é a morte de Deus, que estupou. E você não sabe por quê. E você sabe que você tem tudo na cura. E você vem e chega aqui e fala que foi. Eu falei que fala que é médico de tudo. E nós vamos ver que existem vários médicos. E você é médico de cultura. Você pode ser um psicofônico. Você pode usar um médico de transporte. Você pode ser médico que vai modificando. Ou durante a sua vida toda. Você não precisa ter o tempo. O que ocorre o tempo. O que ocorre. Você pode ser médico que vai modificando. Ou seja médico que vai modificando. É médico que vai modificando, também. E todas as formas. Aí é que entra o grande segredo do Espiritismo, é o Evangelho, é o Evangelho Segundo Espiritismo. São as máximas de Jesus. É o que eu costumo falar. O sermão da montanha são as máximas mais pertinentes que você pode ter. São as lutas melhores que você pode ter com o perfeito Espírito, que se tira a luz, da linha a luz. Esse sermão da montanha e o que tem no Evangelho Segundo Espiritismo, é o que vai nos orientar e orientar. Aqui, não concorda. Não concorda. Tudo bem. Mas concordando e achando que essa reforma nossa, através do Evangelho, que é o que tem aí. A palavra do Evangelho vem do grego, que nos quer dizer boa nova. Tem a ver com os ensinamentos, exemplos de Jesus. Tem a parte religiosa, moral ou doutrina espírita. Ensina moral cristã, através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus Cristo. O Evangelho oferece a base, o roteiro, é o roteirista, o diretor e o protagonista. É o livro de cabeceira que todos nós devemos ter. Todos nós, espíritas, temos a importância do Evangelho. O objetivo dessa obra do Evangelho é nos bloquear, é nos orientar, através da autoridade da doutrina espírita. O que é essa autoridade da doutrina espírita? É aquilo que fala, não, mas nós citamos um laboratório no qual, aqui, vamos falar aqui, o Tony. O Tony, nós temos tratamento de fatos de animais aqui. Quer dizer, não tem, não parou um pouco por nós. É, é, é. Mas tinha, tinha, estava dentro da doutrina espírita. A condição que em laboratório espiritual foi feita aqui. E o leitor da doutrina espírita, foi ramadino, o leitor da doutrina espírita, a doutrina espírita. E com outros dois. Ora, os atendimentos de animais têm que ser alimentados animais. Não vai fazer isso. Ou seja, a pessoa tem que dizer, não tem um vegetariano. O melhor é que você fosse regano. E é engraçado que, até nisso, os carnívoros, aqueles que não vivem seus furgadinhos, não aprenderam, vão modificando os hábitos conforme a nós. As que precederam Jesus Cristo, as ideias de Sócrates e de Platão. Sócrates e seu pupilo. Não, vocês sabiam. A gente fala assim de Sócrates. Mas vocês sabiam que existe uma polêmica? Dizem que Sócrates não sabia nem tudo. Platão, que não tem tudo isso. Eu não sei se é verdade. A fonte foi Lúcia Helena. É uma grande pesquisadora. Que falou isso. Eu não sei. Platão fez o que foi. As três revelações. Moisés. Cristo e Espiritismo. Moisés. de uma forma um pouco mais grosseira de dar ordens. O que a Débora vai passar é o livro. E, por exemplo, é que todos que já estavam aqui, sabem qual que é. Então, pessoal, nós não temos aquele grupo que gosta de mais. Agora vai ter o livro em mim. Você tem em mente, irmão? Quem se inscreveram, sim. Certo. Depois eu falo. Certo. Então, nós vamos passar o livro em mim. Então, as três revelações. Moisés, Cristo e Espírito. Não é mesmo como faz para você. Cristo, o amor, a vontade. Vocês vão ver, eu não quero passar a carreira, mas vocês vão ver autores, palestrantes, que vão falar que a função de Cristo não foi exatamente a de fazer ele ser classificada. E isso foi uma questão de livre arbítrio dele. Mas, quando você entrar aqui, tá bom? Ele, a admissão dele foi cumprida da ponta do cara até o cabelo. Mas, muita coisa foi humanizada no Cristo por droga e isso é uma coisa coerente. porque 99% do gênero do Cristo humano veio de Maria. Veio da mãe. Então, humanizou aquele avatar que era pra mim colocar algumas rodas. Então, essa humanização é o que fez bastante diferença. E é isso que nos torna um ser exemplar maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, vamos ficar parado. Depois de Cristo veio a nova era. Vamos ficar parado com o nosso coração. Vamos ficar parado com a nossa, vamos ficar parado com o céu ao Teirus. Agora, graças-lo, Márcio, meu é um portal em contato. Não vai ter o que fazer. É? E não vai ter o que fazer. O que fazer. Me fazpareir o que fazer. A importância do Evangelho na nossa vida ainda. Meu reino não é desse mundo. A vida futura. O que nós queremos para nós? Nós podemos pensar que muita gente, muito entrevistador falou o que você quer ser. E como você imagina a sua vida daqui a cinco anos? Tem gente que falar. Acho que o mesmo daqui a cinco meses. Mas, inintermidade. Como será assim? A realeza de Jesus, eu acabei de falar, o que trouxe esse diferencial com o DNA humano, um mix, não é que ele era um nefe e nem que ele foi conjugado de um ser humano junto com um outro ser extraterrestre. Como dizem em alguns livros. Não. Ele é um ser humano. O ponto de vista de cada um. E a realeza terrestre. O que é real aqui para nós? Sobens materiais? Ou é a força de espírito? Há muitas moradas na casa do meu pai. Diferentes estados de alma na erraticidade. Nós vamos ver os umbrais. Onde pode estar esses espíritos sofridores. André Luiz, viveu oito anos no umbral. E através do pedido específico de sua mãe com intervenção, é que ele foi recolhido. As diferentes categorias de mundos habitados. Os mundos diferentes habitados em que nós frequentamos, em que viemos ou não iremos. A destinação da terra, a causa das misérias humanas. A nossa, a destinação da terra é o quê? Permanente. As pessoas já dizem que a gente está em um estágio de regeneração. Com isso, de sofrimento, de infiação, de provas de infiação. Mas estamos também num vício de regeneração. Uma parte do mundo está em regeneração. E... Só um minuto. Já eu... É, eu não estou louco. Uma parte do mundo, se vocês perceberem, já está em regeneração. Se vocês olharem os países mais avançados, eles não têm nem rendimento. E só pela conduta deles, já estão... Já estão mais evangélicados do que mostram que o Brasil, na América Latina, tem mais que na Europa. Já é o mundo extremo da Europa, que é o marido de história. Vocês podem ver o tipo de vida que eles têm lá. E eles não têm tanta religião. Ou melhor, eles quase não têm. Os mundos superiores e inferiores, nós vamos ver que a gente vai passando de um mundo mais primitivo, que a Terra não é o mais primitivo. Depois vem a Terra. Depois vem o mundo mais de regeneração. E estamos em casa do mundo. Dos mundos que já foram a Terra. Até os vivosos felizes. E os completamente diâmpicos espirituais. O mundo de expiação em prova é o nosso. E os mundos regeneradores. E já estão alguns países passando para essa religião. E a progressão dos mundos. O mundo vai progredindo, porque nós temos que progredir o céu, nós temos que progredir. Ninguém poderá ver o reino de céu, se não nós nascemos de novo. Nicodemus pergunta a Jesus. Aí Jesus diz, nós não poderemos ver o reino dos céus, se nós não nascemos novamente. Aí Nicodemus diz, como? Nós vamos entrar de novo, como adultos, na barriga da nossa mãe, para nós nascermos de novo? E não. Aí está, basicamente, a fundação da nossa reencarnação. Que existe uma grande diferença entre reencarnação e ressurreição. Ressurreição é aquilo que dizem que Jesus teve. Os judeus dizem que Ele teve, mas para nós, Espíritas, foi. Ele apenas saiu de Espírito. Ele não reclamou na carne e nem ressuscitou. Apenas, alguns dizem que foi um clarão que Ele teve, que sumiu e acabou partindo para elementar os primários dele e acabou partindo para a visualização do plástico de Jesus. E não teve como ressuscitar. Os judeus, antigamente, falavam que ressuscitação, recebeção, era a reencarnação. Mas é tudo um momento da guerra, a gente tem como colocar. Os laços de família também são fortalecidos através da reencarnação. É aquela história. Você nasce numa família e você acha que você não pertence a essa família. Você acha que, Paulo, eu nasci na família errada. Não. Você até pediu para vir essa família. Você pediu para passar por aí. Problemas, né? Os povos, se a gente tiver na sua família. Se não, não seria a sua família aqui e agora. E não a sua família espiritual. Lembrando que a nossa família espiritual, ela é voltada de novecentos a milha e quinhentos componentes. A espiritual. Há limites na encarnação? Sim. Assim foi como aconteceu o que nós vamos ver com outros planetas. Aconteceu isso com os planetas. São aquelas que não tinham mais como reencarnar para estarem lá. Porque as pessoas já estavam mais como reencarnar para estarem lá. E assim como nós, aqui, que vamos pegar, fazer um apanhado dos seres humanos no momento na Terra, é muito possível que 10% ou menos ainda consiga se salvar de alguma, algum julgamento no qual a gente tiver que ir mais de um mundo para outro. ficar mais degenerado, ou que continuar nesse, ou que continuar nesse, ou fazer com esses inimigos. Algumas pessoas dizem que pode. Se bem que a gente nunca regride no nosso estado, no nosso estado espiritual, não é compatível a nossa regressão. A não ser quando a gente perde o corpo astral, a gente perde humanias de desejo, com vícios, que nós vamos ver pra frente, nós podemos reconhecer. E aí nós estamos estacionados, nós estamos devolvendo. A necessidade da encarnação. É necessário, nós temos que passar por tudo isso que nós passamos até hoje. Hoje nós nos achamos uma pessoa melhor do que passou. E assim vai sendo. E cada vez que a gente vai ficar, a gente vai ver uma melhor. A justiça das aflições, as causas atuais das aflições, em que justiça por que estamos aflitos? Você sabe se você fez alguma coisa reencarnada em outras vidas passadas? Aqui nessa vida atual, você sabe aquilo que você fez, que você está, de certa forma, que a gente vai ficar, de certa forma, em pagando. As causas anteriores da nossa encarnação, o esquecimento do passado. Se não fosse o esquecimento do passado, que o pessoal está na minha tela, nós deveríamos, do jeito que é a nossa vida, nós deveríamos, plantados, a estarmos a cometer um suicídio a qualquer hora. Assim, sem termos o conhecimento do passado. Imagina se tivéssemos esse conhecimento. Nós estaríamos à beira do precipício de todas as horas. Porque nós estaríamos esperando toda hora nos desistir. De nossas vidas. Os motivos de resignação. Por que nos resignarmos? O suicídio e a loucura. O que antes falava, no livro também dos Espíritos, no livro do Evangelho, segundo o Espírito que fala, que antigamente os judeus de Deus, chamavam os outros de lá, de raca, ou então de louco. Isso é uma ofensa muito grande. Quando a pessoa falava raca, que é querida, ela fala de outro, judeu, e gostia de lado, geralmente, fizeram falar que a pessoa era a pior pessoa do mundo. A loucura cabe a nós dizer quem é que é louco. Como é que a gente pode falar com a pessoa, você é louco, você é maluco. Nós temos esses parâmetros de dizer que é, isso é loucura. O bom sofrer e o mal sofrer. Como é que a gente pode entender o bom sofrer? Não entendemos que o que nós estamos passando, aceitarmos com essa resignação. Aceitarmos que temos que passar do livro. Que nós encarnamos, que é o que é o que é a matéria. E caso contrário, a gente não pode aprender. Por isso que na área de gratuidade, quando o Espírito se casou, quando nós desencarnamos, nós aprendemos muito pouco. O mal é o remédio. Nem sempre. O bem também. Mas a partir do momento que a gente começar a achar que o bem é o remédio, nós já entramos numa paz e resíduos. A felicidade realmente não é desse mundo. Não ser feita. Nós temos momentos felizes. Nós não temos a felicidade. Quando fala também sobre os tormentos voluntários, o homem de bem teria morrido, aquele é a pessoa que viveu muito. Viveu muito, justamente para aprender muito mais. Nós nos fazemos muito, os desígnios de Deus, o que é dado uma vida longa a uma pessoa ou a outra. Teria muito mais aqui chegarmos para qualquer assistente e falar, não, realmente, eu acho que fulano já passou da época de ficar lá. Nós não somos aptos a dar esse perivismo. A melancolia, toda vez, é um sintoma mediúnico também, toda vez que a gente se sente menacólico, é com saudade de alguma coisa que já passou em nossa vida. E nem sempre é, né? Pode ser de vida passada. E o verdadeiro sininho? É aquele em que nós subtraímos nossas vontades, nossos desejos, nossos vidros, para servir. Ou para servir a quem precisa entender a mão para uma outra pessoa. a quem nós temos que tirar de nós mesmos para atender com a outra pessoa. Caso contrário, quando nós damos uma moedinha na rua, ou trocada por farol, nós apenas somos esmoleiros. Quando a gente age em prol de alguma pessoa, a gente está sentindo a matéria, está retirando da gente, então, também é um verdadeiro sinistro. O julgo leve, Jesus disse, vem até mim, o meu julgo é leve. E o consolador prometido é o Espiritismo. Não é o Kardec que inventou o Espiritismo. Ele apenas decodificou. Só para lembrar, como é que foi nessa época, em Heidsville, Heidsville, em Estados Unidos, as filhas, as irmãs as filhas de um pastor, começaram a ouvir o top-top em Porta, e aí começou a ouvir através de batidas, as pessoas fazendo o que é o que é o que é isso, tudo, fazendo a transcomunicação através do top. E aí começou, e podem reparar, que na época de 1840, 50, e logo depois vem o Kardec, olha como o mundo espiritual acaba conhecendo tudo e vai levando para todos. Como eu falei, da integridade, de integralismo espiritual. Cada fenômeno que acontece aqui, que eu estava citando o laboratório, que a pessoa pode ir, não pode dar parte disso, do outro lado da mão eles podem ser recebidos as diferenças também. Aí estão, duas pensagens coincidências. aí caem um outro povo do mundo que a gente quer, que a gente faz. Esse é o espiritualismo do espiritismo. É a integração do espiritismo em que todos. É que se fala através da verdade. Os mistérios ocultos, os sábios prudentes, o que se deve entender por próprio espírito. O próprio espírito é aquele que não é o do novo. é aquele que a pessoa olha e fala nossa, ele é tão pobre de espírito que ele é rico em dar as coisas e em servir do todo. Porque na realidade Jesus veio no serviço. E no serviço de modelo para nós para nós. Orgulho e humildade são opostos. bem-aventurados os puros de coração. O pecado do pensamento é adulterio. Não adianta a gente não ter uma questão de adulterar. A adulterar é. Inclusive, não só em casamento, mas em contra a uma sociedade onde você trae uma sociedade comercial, trae uma sociedade amigável, uma sociedade também conjugal o que você já pensou, você já elaborou. E nós vamos ver isso, que o pensamento é a alma de tudo. É um mecanismo que vai se proporcionar em tudo. As mãos lavadas e os escândalos cortar a mão, se a tua mão escandaliza, corte-a. É mais fácil. Como é melhor você entrar no reino do céu sem uma mão ou sem um olho do que você entrar e ir direto para um bom morrer. Deixar vir a mim os pequeninos. Quando Jesus fala, deixa as crianças virem a mim. A partir do momento que vocês se sentirem como crianças, vocês estarão também a porta vem pra mim, na minha casa, no céu. Ou seja, a inocência de uma criança. Os mansos e pacíficos, as injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera, tudo isso é o que a gente tem que pegar o que nós temos de contrário como virtude e trabalhar. não trabalharmos as nossas virtudes da gente, nós vamos passar por injúrias e violências. Se nós não colocarmos em nós a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, nós caímos na cólera. E aqui, quando a gente atende, a gente tem que demonstrar isso. Hoje teve um atendimento que a maioria dos atendimentos de hoje foi mais para a gente ouvir do que falar. Eram pessoas que tinham uma certa idade e que elas tinham mais necessidade de falar do que ouvir. Imagine uma pessoa com oito e oito anos, com oito e pouco, Ela vem com um monte de problema físico e, como é, um monte de problema também psicológico e problema de família. E, além disso, também problema financeiro. O que a gente pode falar para uma pessoa que ela já está conduzida para esse caminho? Para o caminho que ela já está na cólera, ela já está vivendo a injúria, ela já está vivendo a violência da família dela? O que a gente pode falar com a pessoa? Não! Tenta que nós vamos procurar. Como? Como? E pede a garantização do que ela querida para que eles não sejam. Para que o fato que ela tenha uma semana boa de reflexão. Fala alguma coisinha, trova uma pernitinha para ela, fala, a senhora pode perdoar, começa a perdoar, tudo dá o perdão, tudo dá o perdão, ou quase tudo. Perdoai para que todos, para que Deus os perdoe. A famosa frase, aquele que tiver sempre que tem pecado, a primeira pedra, que até hoje ninguém sabe definir o que Jesus estava escrevendo na areia, ser o nome dos pecadores, ser o pecado dos pecadores, ou ser o que estava escrevendo, só estava desenhando um peixe, já assim? O que ele faz é o segundo do infinito? Será que ele estava ali escrevendo o infinito, só tem que ter uma característica que vai em um até para ser mais especializado, ou especializado, mais indiretualmente que eu posso falar, eles possam também não poder acelerar a ser a peça, assim, os pecadores, reconciliados com seus adversários, façam isso antes de se escarrem, porque aí de obsessor encarnado, vocês vão ver de obsessão de encarnado para encarnado, vocês vão ganhar um obsessor de encarnado para encarnado que é vocês, porque se vocês tiverem, atormentado, ele encarna com as coisas iguais para se atormentar. O cisco no olho está aquele que junta com o que ele está julgando, ele está julgando a própria sombra dele, porque ele tem a definição do que o defeito do outro é porque há nele também, ele sabe definir essa sombra, de personalidade. Então, não julguem. Quando nós atendemos aqui, não vamos julgar. Podem ver, todos que nós tratamos aqui, nenhum comentário a gente faz depois que a pessoa não é isso. A única coisa que a gente faz é cortar os vínculos de ligação. Vamos cortar que a pessoa ache, que o caminho, a gente corta, só quando vocês estiverem a entender, não cometem os problemas. Embora, quando o José estava aqui, falou que não, isso é um exemplo, pode até ser um exemplo, mas a partir do momento que você faz um problema do outro, você está captando a questão da região da região. A partir do momento que você quer usar o outro como exemplo, você está trazendo a recédua, você está participando dessa vida da pessoa e não ganha uma oportunidade. Nós participamos, mas temos que fazer como o mundo nos faz. Perdão das ofensas e o maior mandamento é amar aos outros como a si mesmo. Olha só, é muito importante amar aos outros como amar a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, você não pode amar os outros. Ou seja, se você se acha culpado, se você se acha vítima, se você se acha ou gosta. Você não pode amar os outros. Você tem que se sentir pleno e poder se adivinar. Não é orgulho, é adivinário. Hoje eu fiz assim, eu não vou fazer melhor. É um motivo de você começar a se amar e automaticamente você mudou. Daí a Sertão quer dizer é o ouro. Quando Jesus fala, olha pra quem? Não ore pra Deus ou pra mamão. Dê o ouro do César, pague os seus tributos e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Vai ser corroído a traça, corroerá os melhores trajes e o ferrugem e os melhores ouro. Entende? Mas o que é de Deus não. a lei do amor é a lei que vai repercutir em toda a nossa vida. Nada do egoísmo. Somos egoístas? Somos. Temos que trabalhar isso? Temos. É trabalhando na bondade, no dadaísmo que podemos fazer que vamos simular isso? não. Temos que entender as nossas necessidades as necessidades principais, primordiais e aquilo que na real não nos é. Muita coisa não nos é necessária. A grande coisa que nós temos que trabalhar aos médios que estão entrando agora e para nós que investamos na mediunidade estamos fazendo agora é a fé. Acreditar muito. A caridade dá uma mudança? Dá. Nós temos um capítulo especial para colocar a caridade acaba a transformar o nosso interior como eu. caridade para quem é criminoso? A essa altura do campeonato falarmos que quem está na penicência tem o direito não cabe a nós fazer um jogo de perigo. Por mais que doa, não cabe a nós. A justiça divina não é a mesma. então quando nós oramos nós pedimos também que escrevem novos povos. Porque escrevem novos são aqueles trevosos que estão aqui também. Quantos que estiveram aqui presentes hoje agora nesse momento que estão sendo doutrinados por vocês. Quantos de vocês estão fazendo uma oração sentida e honesta no coração de vocês. Eu vejo que vocês têm um coração aberto, branco, limpo, límpido. Quantos de vocês estão fazendo uma oração pela sogra, pela mãe? E aqueles que estão aqui desencarnados que precisam de uma profissão porque todos somos filhos. não é a mesma coisa que eles arregaram o que também aqui. Então, quer dizer, não veio nenhuma pessoa que roubou, que matou, que nada, aqui? Será que não veio agora diretamente a outra? Não veio algum espírito desencarnável que está envolvido e chorando a mil retenimento e queremos reencarnar para ser uma mãe adulta, uma maleduta? Queremos ser um tipo que está diário. Estou falando, estou fazendo uma analogia, que eu estou fazendo isso. Estou falando que essas pessoas não estão querendo pegar dentro deles de mortalidade e estão aqui, se devem ter alguma oportunidade para poder reencarnar? É uma coisa muito séria. quantos daquilo estão aqui pedindo, implorando de joelho, pedindo para que Deus, Jesus, os olhos, que é o que nós doutrinadores fazemos. Fala em nome de Jesus. Aí o espírito que está rendido, quando falou Jesus, até o aparelho, o cavalo, como você quiser, a pessoa a balanceia. E ela já sempre da própria alegria do que antes chorar. Pagar o mal com o bem. É o famoso dar a outra paz. E eu já falei, dar a outra paz não é dar o outro lado do rosto. É dar uma outra suposição, uma outra conformação é transpostar o que você está sendo agredido. Olha, eu estou sendo agredido por isso, eu vou dar uma outra conotação do que a pessoa está me agredindo. Se a pessoa mesmo assim te agrediu, você tenta mostrar para a pessoa o erro da pessoa. E não é revidando que a pessoa vai entender, porque aí vai aumentar os latintes. E não aumentar os latintes me ferirá a paz direita. A vingança, o ódio, o duelo. Antigamente, em 1889, foi Kardec. Eu disse que tinha que o duelo. O que tem hoje? O que tem hoje aí nos estados de Futebol? É o duelo. Não é nem um jogo. As pessoas marcam o duelo pela internet. as pessoas estão combatendo um ao outro pelo símbolo Esse é o duelo. E antigamente, o que se refere também ao duelo sai do cabelo do tempo. É o duelo que fazia a pessoa eu sou o mario doido. Então vamos doelar, tá? Aquele confete com a uva que cada um escolhe uma arma e pronto. E isso, gente, nós estamos ainda até hoje nesse duelo. Se nós não estamos no nosso trabalho, nós estamos numa fechada que levamos um lugar. Se nós não estivermos nesse duelo numa fechada que levamos um lugar, levamos um lugar, nós às vezes estamos em casa, principalmente com aqueles que vêm, genro, mora, primo, esses um pouquinho mais distantes. E assim, até com o próprio familiar direto, irmãos, mães. Nós estamos fazendo duelo. Quantas moças puristas, vocês vêm por aí, eu conheço mesmo o carro da mesa. Eu conheço o ministro, conheço. Conheço o ministro. Se a filha doela, não é ela. Para saber quem é mais doente. Eu conheço, não pode ficar mais. Pode ter um detalhe. o ministro, o ministro, o ministro. A masculinidade agora ficou o ministro. Então, tudo isso é perene, tudo isso passa. E nós não nos falamos, nós pensamos nas coisas que não tem nada a ver. Não tem, não é compatível com a gente. Por nós que estamos aqui hoje, nesse momento, e é uma espécie de acredito. Porque vocês são todos diferenciados, inclusive quem está na internet também. Porque a mão esquerda não saiba o que faz à direita. Quem faz a mão esquerda, à direita, que não saiba o que quer dizer isso? Você não precisa sair. Nós encerramos o curso na semana passada e eu avisei que isso não é aquilo de sair colocando no Facebook, olha, eu fiz a caridade. Nós apenas agradecemos a todos os trabalhadores que se envolvem na cantina, no bazar, e é por isso que eu mostrei as falas. Mas não foi para mostrar para a mão esquerda ou para a mão direita que a gente está fazendo a caridade. E a cada final de curso ou alguma coisa eu vou mostrar com muito gosto. Porque é muito legal, é muito bom você fazer isso de ter pessoas de 30 pobres saíram do curso e estão falando em si. Pessoas que entraram aqui de tanto quanto tempo, pessoas que vêm na terça-feira, pessoas que vêm na quinta, tanto que faz. Não podem estar em casa ou dando. Está contribuindo financeiramente? Você não passa pela minha falsada. Está contribuindo em oração? Eu sou. Estou do lado. porque nós não não sentimos que nem. Os infortunios ocultos, o óbulo da viúva, que eu até aprendi o nome, o gás no pilato, que ela deixou, o gás no pilato, o gás no pilato, o gás no pilato, o gás no pilato, eu entrei um pouquinho no horário. Só vou falar esse slide. Queria avisar que a gente vai fazer em três aulas provavelmente, mas a gente não tem. Então, falando aos órfãos, fazendo a beneficência a todos que precisam aqui ou em qualquer lugar de a gente atuar. Nesse momento, eu peço licença a quem tiver, eu peço licença aos amigos da internet que gostaria que vocês estivessem, mas nós encerramos aqui a transmissão para podermos dar continuidade aqui no local com trabalhos de desobsessão. Nós vamos ministrar paz e é uma coisa, como é mediúnica e como vocês sabem, eu também já fui coordenadora em outros lugares de mediunidade, não convém a gente por enquanto ficar passando pela internet desses trabalhos mediúnicos. Então, para quem já viu como é que são os trabalhos nossos, nós vamos fazer o passe hoje e vamos fazer uma desobsessão. É o primeiro dia de aula, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, que Mãe Maria cuidem de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença de vocês.